eu recebi uns 3, 4 e-mails de um hacker dizendo que tinha entrado no meu computador e tinha visto eu fazer coisas obscenas, constrangedoras e que ele queria 3 mil reais em bitcons porque ele estava desempregado e era consequência que eu entendesse que era algo comercial ele fazia uma chantagem é uma chantagem, ele falou assim é um negócio, isso aqui é um negócio quando eu olhei aquilo, eu falei assim meu, e ele tinha uma senha de um site de emprego que eu tinha acessado que eu tinha feito uma conta para procurar emprego quando eu aposentei porque quando você aposenta, dependendo do fator previdencial você tem que trabalhar de novo, não tem como o mundo precisa movimentar, não é ambição se você quer ajudar os outros a fazer alguma coisa você tem que ter condição e aí com isso você movimenta e continua com a cabeça boa, aprendendo e aí eu vi aquilo e eu tinha aquela conta meu, eu falei ele descobriu minha senha aí eu olhei aquilo nisso eu cheguei para minha esposa ela falou assim para mim porque eu não vou relatar o que ele escreveu aí ela falou você faz essas coisas que está aí não é minha eu falei claro que não ela falou então não se preocupa que ele não tem nada para publicar aí eu claro aí eu peguei falei meu, o cara entrou vou fazer um antivírus aí eu fiz um antivírus só que eu me atrapalhei lá com o antivírus instalei errado o antivírus começou a bloquear algumas coisas eu liguei para a empresa falei assim olha meu tira o antivírus aí eu não quero mais o que eu já paguei está tudo certo mas o que aconteceu porque eu sou semi-analfabeto em informática não manjo muito sou um usuário e aí o atendente que foi muito gentil falou assim senhor eu já recebi esse tipo de e-mail ele manda milhares disso aí quem faz coisa errada paga quem não faz não tem o que se preocupar não se preocupe que é claro que ele conseguiu acessar essa senha porque é de muitas coisas de dez anos atrás porque eles acessam às vezes funcionário que trabalhou naquela empresa ou alguém que passa para o outro e assim vai entendeu então ele falou ele manda para inúmeras pessoas e quem faz coisa errada vai vai pagar porque tem medo de ele tornar de ele tornar isso público então são coisas que como você falou se a pessoa tem a consciência tranquila ela não tem que se preocupar com nada é então nem vou falar que teve um amigo meu que passou por isso eu falei mas é aí que aconteceu ele pô fui na delegacia cinco da manhã a consciência dele estava pesada né ele foi fazer o B.O. foi correndo é isso é isso entendeu o que você achou desse corte coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema para ver o episódio completo é só pesquisar recomeçar podcast espírita e caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita é perfeitamente normal procure ler as obras de Allan Kardec